No Dia Mundial da Voz, lembramos a importância de adotar alguns cuidados para manter a boa saúde desse instrumento tão importante para a comunicação, principalmente para os profissionais que ganham a vida com ela. Cantores, atores, Ocultores, os profissionais da voz, sabem muito bem a importância dessa ferramenta humana capaz de traduzir conhecimento, emoção e informação. Nós precisamos passar o sentimento, a emoção, aquilo que nós estamos sentindo, nós precisamos transmitir para o ouvinte, para que ele saiba exatamente o que está acontecendo. É um momento mágico, é uma coisa que a gente não pode nem dizer como é que realmente funciona. Existe uma química sem que você esteja ao lado da pessoa, sem vê-la e sem ser visto. É uma coisa que é até inexplicável, mas ao longo do tempo a gente consegue mensurar isso na medida em que encontra as pessoas na rua e que lhe faz elogios ou lhe cumprimenta por essa ou aquela mensagem. Estamos com nova abertura e nova trilha que estão no ar a partir de hoje. E cada um utiliza métodos particulares para manter o bom desempenho vocal. ...a multiplicação em dez vezes o valor básico da multa por ultrapassagem indevida. Eu tenho um segredinho que é comer uma maçã todos os dias, né? Além disso, por muitos anos eu fiz fono, né? Eu trabalhei com uma fonoaudióloga, né? Para que a voz fosse realmente preparada, né? Porque eu acho que esse apoio profissional é muito importante também para a gente entrar no ar com todo o gás, né? Para a gente entrar no ar sabendo bem o que falar, como falar, né? De que forma passar melhor a informação para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. ...a cargo da presidência que precisa sancionar a lei. E para aperfeiçoar a voz e evitar doenças causadas por hábitos negativos, a ajuda de um profissional de fonoaudiologia é fundamental. Nós vamos verificar o que nós podemos melhorar. E o que é que nós podemos melhorar? Articulação, respiração, uma voz mais modulada, uma voz mais bonita. Um dos instrumentos mais importantes para fazer um bom diagnóstico da voz é esse software. Ele é capaz de medir com exatidão os níveis de ruído, como rouquidão, aspereza e soprosidade da voz. Mary integra o coral da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre há dois anos. Ela já conseguiu evoluir só com as orientações da equipe de fonoaudiologia da instituição. Eu tinha um pouco de sopro na voz, que eles chamam, que é uma dificuldade ali do encontro das pregas vocais. E por esses exercícios constantes, sempre o aquecimento antes do coral, isso aí melhorou significativamente. Manter o nosso corpo hidratado todos os dias, tomando pequenos goles de água, principalmente quando nós falamos numa demanda de um tempo maior. Isso lubrifica as pregas vocais, evita que nós fiquemos mais cansados e a nossa voz fica mais bonita. Outra dica muito importante é a alimentação. Alimentar-se bem, alimentos, evitar alimentos gordurosos, achocolatados, derivados do leite, evitar pigarrear. O pigarro é um hábito que ele é bastante comum porque, principalmente no nosso meio, nós temos alergias respiratórias. A partir de maio, a Concepa deve retomar a extensão da quarta faixa da Freeway, desde a entrada da BR-448 em Porto Alegre, até o acesso à rodovia 118 em Gravataí. A segunda etapa da obra da quarta faixa na Freeway vai começar no mês que vem e deve ser concluída em dezembro de 2015 com investimento de 160 milhões de reais. São quase 20 quilômetros entre a RS-118 em Gravataí até a BR-448 em Porto Alegre. Com iluminação em toda a sua extensão, hoje não existente, e algumas obras complementares, que são duas alças adicionais no trevo de entroncamento com a cidade de Gravataí, uma alça de acesso na entrada de Porto Alegre em viaduto, para dar uma maior vazão à entrada da capital, que hoje apresenta a Castelo Branco em ritmo sequencial de tráfego, e assim dando uma vazão maior na João Moreira. Além disso, tem uma outra alça de acesso ao bairro Maitá. Hoje circulam cerca de 120 mil veículos por dia pela RS-118 e a entrada da capital nos dois sentidos. Para construir a quarta faixa, a Concepa propõe acabar com o canteiro central. As duas pistas vão ser separadas por muros. Na entrada de Porto Alegre ou do segmento de Gravataí até Porto Alegre, apresentam um congestionamento a hora de 3 horas e meia a 4 horas no período da manhã, e de 2 horas e meia a 4 horas no período da tarde. Então, essas horas demasiadas de lentidão ou de congestionamento, foi o que motivou a concessionária, junto com a NTT e com a Polícia Rodoviária Federal, a desenvolverem um projeto, sim, para melhorar a capacidade da rodovia. Foi lançada nesta manhã a Operação Viagem Segura de Páscoa. A fiscalização começa à meia-noite de quinta-feira e vai até à meia-noite de segunda. De acordo com o DETRAN, o feriadão deste final de semana é o segundo mais violento do ano no trânsito gaúcho, atrás apenas do dia do trabalho. Somente no ano passado, 17 pessoas perderam a vida nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul, durante o feriado de Páscoa. Por isso, a fiscalização vai ser intensificada. Estamos com nossos efetivos apostos, organizados para que a gente consiga levar uma segurança maior às nossas rodovias estaduais. Estamos agora com mais equipamentos. Os dados do DETRAN revelam que 64% das mortes acontecem em rodovias e a maioria dos acidentes fatais ocorrem nas noites de quinta-feira e de sábado. No lançamento da operação, também foi apresentado o primeiro de cinco vídeos de conscientização das principais causas de acidentes de trânsito. E atenção quem vai pegar a estrada neste feriado. De acordo com o DETRAN, as rodovias onde aconteceram os maiores números de mortes no Estado foram a BR-386, a BR-116, a BR-290, a RS-453 e a RS-400. Faltando pouco para a Copa de 2014, a população se divide sobre os possíveis benefícios e prejuízos do Mundial aqui no Brasil. Uma unidade móvel do Gabinete Digital do Governo do Estado recolhe as dúvidas dos gaúchos. Juiz está quase aí, as obras da Copa correndo na cidade e a população ainda tem dúvidas. Sobre a Copa, na verdade, eu tenho, muita gente fala que vai trazer coisas, mal coisas para o Estado, né? Enquanto eu acho que isso aí, na verdade, vai trazer um progresso para nós. Eu só quero saber, o entorno do Beira Rio vai estar pronto? Mas há quem critique o destino de recursos financeiros para a competição. Tem muita gente que diz que podia ser para a educação, podia ser para a saúde, só que, não sei, é um tipo de diversão, né, a Copa. Tem coisas que estão erradas e tal. Mas a maioria dos brasileiros querem Copa, né? Pela quantidade de dinheiro que foi investida para a organização da Copa, eu sempre quis saber se tem a possibilidade de haver uma crise econômica pós-Copa. Os questionamentos da população sobre a realização da Copa em Porto Alegre estão sendo registrados pela unidade móvel do Gabinete Digital do Governo do Estado. A van está estacionada na entrada principal da rodoviária. Antes de viajar, Maria e Deni fez questão de participar. A minha pergunta é essa, como vai ficar a segurança na época da Copa? Se agora já não tem segurança mais lá no Rio de Janeiro, como é que em Brasília, como é que vai ser depois? Não só eu, eu acho que muita gente, pelo menos com quem eu tenho falado, todos têm mostrado dúvidas e medo. As opiniões registradas no quiosque da unidade móvel estão sendo incluídas no site do Gabinete Digital, onde internautas deixam seus questionamentos. A gente já sabe que é uma questão que divide muito opiniões, a questão da Copa do Mundo. Por outro lado, a gente sabe que ela vai acontecer, está batendo a porta. E ainda é tempo de tentar estabelecer esse canal para que o governo consiga trazer para a sua agenda essas pautas que estão nas ruas. Quais são as perguntas mais repetidas nesse evento? Bom, muitas perguntas são relacionadas à questão dos investimentos, por que foi gasto tanto dinheiro com a Copa do Mundo, enquanto com outros setores, na percepção dos autores, não houve um aporte tão grande de recursos. Outros questionam onde vão parar os recursos que vão ser obtidos pelo governo na forma de impostos. A questão das remoções, teve muita gente que foi atingida e que está levantando esse questionamento, o que pode ser feito. A gente primeiro vai fazer um bom relatório com todas as perguntas, todas elas vão ser respondidas ou na ferramenta ou no evento de encerramento, o que vai acontecer no início de maio, com uma data ainda a ser definida, com a presença do governador Tarso Genro. Amanhã, o Gabinete Móvel estará na rodoviária de Porto Alegre, das nove da manhã até ao meio-dia. Assista depois do intervalo. DMLU da capital ensina como transformar materiais recicláveis em decoração de Páscoa.